Muitas vezes eu já pensei, por que eu não vendo como afiliado? Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou abordar um assunto que constantemente vem falar comigo pessoas que querem fazer a sua primeira venda ou continuam a fazer vendas, no caso, para quem já fez a sua primeira venda e quer fazer mais vendas, mas há dificuldades que eles encontram em fazer essas vendas. Bom, eu não sei se teve uma onda esses dias, esses dias não, na verdade, há um ano atrás mais ou menos, sobre aquelas vendas expressas, e isso ocasionou muitas pessoas querem vender o mais rápido possível como afiliado. Eu, como empreendedor, já faz dois anos trabalhando pela internet, eu já conquistei a minha liberdade financeira, eu já conquistei muitas vendas pela internet como afiliado, e eu quero passar a minha experiência para você. Se você espera que esse vídeo seja um vídeo de estratégia ou algo do tipo, eu já vou te avisando, tá? Se você não quer assistir esse vídeo, já pode fechar ele, mas se você quer e se interessa também sobre essa minha experiência de dois anos de marketing digital, e eu quero passar para você sobre essa venda rápida, eu não consigo vender, é muito difícil vender como afiliado. Eu quero passar para você algumas dicas, na verdade, uns insights, uma forma de pensar, mindset, que sempre falo aqui no meu canal, de que, assim, muitas pessoas se iludem com essas vendas expressas e querer vender rápido, o mais rápido possível como afiliado. Eu sei que muitos afiliados ou youtubers aí, né, da vida, usam essa técnica de falar no YouTube de que você vai fazer vendas rápido através da internet, só que muitas vezes isso pode não acontecer, e isso acaba ocasionando uma certa frustração nas pessoas que estão começando como afiliado. Eu sempre deixo aqui claro no meu canal de que vender como afiliado não é fácil, tá? É simples, mas não é fácil. Esse é um ditado que eu falo constantemente aqui no meu canal. Por quê? Porque eu não quero iludir ninguém, tá? Até mesmo uma pessoa veio falar comigo no WhatsApp e falou assim, Diogo, eu gosto muito da sua sinceridade, eu sinto a verdade quando você fala. E é isso que eu quero passar para você, tá? Eu não quero iludir e falar assim, ó, você vai fazer 5 mil reais em menos de um mês, é só você comprar o curso aí que eu consegui e tal, tudo aquele tipo de vídeo que você vê constantemente na internet. E, na verdade, eu não quero iludir ninguém. É possível alcançar 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil pela internet? Trabalhar como afiliado? Com certeza. E dentre outras formas também de trabalhar pela internet, dá também. Só que sim, pessoal, eu quero deixar claro para você que não é fácil, tá? Como muitos falam aí para você, se você já viu algum vídeo de alguém falando sobre isso, não acredite muito nisso, tá? Porque é uma forma da pessoa querer apenas vender um curso para você. Se você já viu algum vídeo meu aqui falando, ah, você vai ganhar não sei quantos mil reais aí em pouco tempo, eu acho que, na verdade, você nunca vai ver eu falar isso. Porque eu não acredito que o dinheiro vai vir tão fácil assim para você. Eu sempre deixo muito claro, é possível você alcançar altos valores na internet? É possível. Porém, você tem que trabalhar muito, tá? É claro, se você está procurando trabalhar pela internet, você quer trabalhar de uma certa forma um pouco mais fácil, né? Fora, longe da parte de trabalhar de uma forma tradicional, que é ser empregado, bater ponta, essas coisas que você rala oito horas por dia, você acaba ganhando uma miséria de salário, né? Mas, no caso de você estar trabalhando pela internet, você dá para ganhar bem, dá para trabalhar de uma certa forma um pouco menos do que você trabalha no trabalho tradicional, só que também não é dessa forma que o pessoal está falando, tá? Assim que você trabalha só duas horas, você ganha milhares de reais. Não, na verdade você trabalha muito, tá? Você aplica muito as técnicas, na verdade até mesmo. Eu, quando comecei como afiliado, eu trabalhava mais de oito horas por dia. Na verdade eu comecei a trabalhar muito, sabe? É porque a minha vontade de adquirir a minha liberdade financeira foi muita. Então eu trabalhava muito. Eu ficava de madrugada trabalhando. Eu chegava do trabalho, quando eu era empregado, eu fazia, sei lá, vídeos, uns dois, três vídeos por dia. Eu não tinha tempo para gravar, mas eu gravava mesmo assim. E atualmente eu tenho alguns canais aí na internet, eu tenho algumas estratégias também, outros tipos de negócios online e hoje eu vivo exclusivamente da internet, tá? E também pelo marketing de afiliados. E é claro, como empreendedor você tem que investir em diversas outras coisas. Eu não tenho só meu trabalho como afiliado, mas eu tenho também outras coisas na internet que eu tenho sociedade, eu tenho parceiros. Então isso eu quero deixar bem claro, você vai aumentando os seus ganhos pela internet, tá? Essa aqui é uma dica para você, na verdade é um toque, né? Para as pessoas que estão começando a trabalhar pela internet e que, na verdade, entram de uma forma que seja iludida pelas outras pessoas de má fé, né? Que fala que é muito fácil você ganhar dinheiro pela internet. Só que não é, tá? Então esse aqui foi um vídeo, na verdade, um alerta para quem que está começando a trabalhar. Se você acabou de se inscrever no meu canal, se é a primeira vez que você está assistindo esse meu vídeo, então fica esse alerta para você, tá? Existe a possibilidade de você sim ganhar muito pela internet, porém, você tem que trabalhar muito, você tem que aplicar. Se você tem um curso até mesmo, que você acabou de comprar, aplique ele, as estratégias que ele está ensinando, coloque em prática mesmo, sabe? Não fica apenas assistindo, ah, vou assistir todo o curso para depois colocar em prática. Não, assista uma aula, um vídeo aula e depois você aplica. Assista outra e aplica. Conforme o tempo você vai aplicando, você vai tendo resultados. E dessa forma você sim vai ter resultados pela internet. Eu não sei quanto, porque sempre quando a pessoa vem falar comigo, ah, eu quero comprar um curso com você, tá? Eu vou ter resultados? Bom, depende, né? Porque eu não sei como você vai aplicar, eu não sei quanto tempo você vai se dedicar nas vídeo aulas, eu não sei se você vai aplicar todas as técnicas que você está ensinando nas vídeo aulas. Então isso é muito relativo. Eu sou muito sincero com as pessoas. Algumas pensam que eu estou apenas iludindo, ah, então eu não quero mais não. Outras, fico muito feliz pela minha sinceridade. E é isso que eu quero ser com as pessoas. Muito sincero e passar com que o trabalho pela internet é um trabalho sério. Um trabalho que é difícil, mas simples. Se você aplicar todas as técnicas, se você tem um curso, se você não tem um curso até mesmo, eu fiz um curso gratuito. Vou deixar um link aqui na descrição de um link gratuito aí, de um curso gratuito, de um link aqui abaixo na descrição, para você fazer a inscrição do meu curso gratuito. Assim você pode dar o seu primeiro passo. É 100% gratuito realmente. E, claro, futuramente, se eu não me engano, uns dois meses para frente, mais ou menos, eu estou pensando em lançar um treinamento que vai ser um valor muito baixo, perto de outros treinamentos aí muito alto. É um valor realmente irrisório, perto do que eu vou passar de valor para vocês, tá? É algo assim que muitas pessoas podem até reclamar, falar, ah, você está vendendo muito barato. Mas não. O intuito meu é ajudar cada um de vocês, tá? Os meus inscritos, das mesmas dificuldades que eu tive, ao começar com marketing de afiliados, eu quero ajudar cada um de vocês. Então, futuramente, eu estarei fazendo também um treinamento. Eu vou deixar um outro link aqui na descrição para um pré-cadastro, para quem estiver interessado em fazer esse treinamento aí, tá? Então, eu vou deixar um link aqui na descrição. Assim, você pode estar acompanhando esse lançamento do meu treinamento, que vai ser um valor bem pequenininho mesmo, para ajudar você que está começando. E se você queira iniciar agora também, em trabalhar como afiliado, eu vou deixar meu curso gratuito aqui. E você pode fazer a sua inscrição totalmente gratuita. E você já pode ir aplicando as técnicas que eu ensino aqui no meu canal, tá ok? Tem vários vídeos aqui no meu canal, mas também nos vídeos desse treinamento, tá ok? Então, eu fico por aqui, espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas aí, de alguns iniciantes, se você é um iniciante. E também, eu quero ser bem claro com cada um de vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí, também vai ajudar muito o meu canal. Mas também, se você não é inscrito, já se inscreva também. Assim, vai estar acompanhando cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal. Então, eu fico por aqui. Forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.